Oi gente, tudo bem com vocês? Amores, eu vim mostrar pra vocês o meu porta-papel higiênico de quatro partes, quatro quatro lugares ó aqui eu usei a o barbante cru com rosa mesclado da multiarte isso aqui é Euro Roma, tá gente? Esse cru aí ó usei aquela argolinha, sabe? de acrílico e aqui é o pink barbante número 8 número 8, pink esse aqui também é número 8 e a florzinha é número 6 da multiarte ó aqui atrás, ó entendeu gente? aí eu tô fazendo mais um azul esse aqui eu já vou entregar amanhã aí tô terminando um azul aí eu mostro aqui pra vocês quando o azul fica pronto tá bom meus amores? gente, logo logo eu volto com os vídeos da pintura, tá? é porque não tá dando ontem eu ia gravar, mas ligaram o rádio aqui 8 da manhã só foram desligar quase 11 da noite quase 11 da noite não quase 11 da noite eu fui dormir e o som ainda ficou ligado entendeu? então não deu aí eu já saí cedo pra trabalhar cheguei agora aí tô mostrando aqui pra vocês mas hoje eu não vou pintar não tenho condição eu tô com muito sono e aí só amanhã pra eu fazer o vídeo voltar aqui com a nossa galinha tá bom? pra gente finalizar ela tá bom meus amores? e essa florzinha aqui ó é a flor ai meu Deus a flor catavento é catavento flor catavento tudo isso eu fui aprendendo aprendendo na internet tá gente? fui olhando, fazendo contando os pontinhos e deu início aqui tá bom? beijo grande meus amores fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo